Minha placa de 1 milhão de inscritos está em perigo Isso porque todos os youtubers querem pegar ela de mim O nosso objetivo é fazer 7 construções seguras Para proteger a minha placa de 1 milhão Não, ninguém pode roubar minha placa de 1 milhão, cara Eduarda, o que a gente vai fazer? Calma, Marcela, eu tenho uma solução Qual solução, Eduarda? Aqui, eu vou fazer um buraco Bem aqui, ó Acho que aqui tá bom Vou fazer um buracão Mas, Eduarda, pra que buraco, Eduarda? O buraco não vai fazer nada A gente tem que defender a placa de 1 milhão Marcelo, calma Eu vou botar ácido aqui embaixo Ah, Eduarda, quando o cara cair, filho Vai queimar o pé, né? Vai, vai queimar a barriga Ô, garota, tá bom já Tá bom não Eu tenho que proteger o negócio Mas, Eduarda, da onde que você pegou essa água verde aqui, garota? Ih, lá da minha privada Ah, que nojo, Eduarda Cheio de cocô Mas, Marcelo, tu acha que isso aqui tudo vai ficar aberto? É, tá aberto, né, Eduarda? Como tu vai fechar esse negócio aí, filho? Assim, ó Com grama? Mas, Eduarda Meu Deus Eduarda, se você botar grama, ninguém vai cair aí, né, garota? Passa aí, então, ué Eu vou passar É grama, ó Mesma coisa Se eu passar aqui, não vai acontecer Ai! Que que é isso, Eduarda? Caiu na água de cocô Que nojo Olha, gente Tem uma grama fake, Eduarda Olha isso, galera Gostei, Eduarda Dessa proteção Fih, dá nem pra ver a diferença, né? Mesma coisa, Eduarda Igualzinho, igualzinho Boa, boa Bora fazer nisso tudo Beleza, Eduarda Pra nossa segunda proteção segura Eu vou usar areia, Eduarda Sim, areia Ué, areia não faz nada, meu Calma, menina Deixa eu acabar a minha construção segura aqui Pronto, Eduarda Acabei de fazer aqui Agora tá pronta Marcelo, eu não tô na praia pra ter areia É, é, ué Mas tem areia Nem machuca, ó É O que é isso, Marcelo? Eduarda Marcelo, o que é isso? Marcelo, socorro, Marcelo Então Socorro, Marcelo Tá tudo bem aí, Eduarda? Não tá não É, Edu Deu nem pra segurar o cabelo dela, galera Enfim Vamos continuar Vamos pra terceira construção segura aqui E a terceira construção segura vai ser bem simples, galera Você Marcelo O que foi, Eduarda? Me ajuda a sair daqui Tá, garota Eu vou te ajudar Meu Deus do céu Marcelo, a terceira construção eu pensei em colocar, ó O que? Formigueiro Formigueiro? É, o formigueiro Garota, você tá doida? Não, né, Marcelo? Inclusive, pode passar em cima pra ver o que vai acontecer Garota, eu vou passar em cima desse negócio Vai acontecer Tu acha que formiga vai me machucar Que isso? A formiga, Eduarda Me ajuda Apaga 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 Garota, essas formigas tão malucas, hein Elas tão machucando mesmo É por isso que eu vou botar aqui, né, Marcelo? Eduarda, bota bastante Bota Bota tudo, formigueiro, fi Beleza, galera A gente já botou formigueiro em volta da casa inteira Agora, pra quarta construção segura Eu vou fazer uma coisa que a Eduarda nem sabe o que é, galera Ó, deixa eu botar aqui Vou saber agora Pode botar aí que eu quero saber o que é Calma, fi Ó, eu tô fazendo um cálculo aqui, Eduarda Ó, é só eu botar esse bloco bem aqui, ó Não vai fazer nada, Marcelo É um laser, Eduarda Eu esqueci de te avisar É meio perigoso você ficar em cima dele, né Eu percebi que, né É que ele dá choque, né Beleza, galera Agora a gente tem que fazer esse laser em volta da casa inteira Vamos, 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 vamos Que a gente não tem muito tempo, Eduarda Os youtubers começaram a entrar no servidor E eles estão procurando a casa para roubar a placa de um milhão Marcelo, a quinta construção eu pensei de a gente fazer o seguinte Aham Vamos encher isso aqui de água Aham, mas pra que água, garota? Colocar água Aham Cheio de baiacuzinho Mas pra que baiacu, Eduarda? Calma, tem um propósito Mas, minha filha, baiacu é um peixe Ele não vieram para comer nada, não Eles querem roubar a minha placa de um milhão Calma, Marcelo Calma, tá, tá bom Eu sou, né, que eu tô com medo Aqui, ó Pronto, ó Pode passar por cima Mas vou passar e vai acontecer o que, Eduarda? Você tem peixe aí embaixo, não vai acontecer nada Pode passar aqui em cima Tá, deixa eu ver o que vai acontecer Que isso? O que está acontecendo? Eduarda, o peixe está me batendo daí de baixo Ué, baiacu é venenoso Mas ele nem me machucou Eu não sabia Eduarda, ele não vai matar ninguém Ele nem me machucou Ele não me fez nenhuma cosquinha Eu só vi sua fumacinha Meu Deus, ele me matou Galera, olha como já está a nossa casa Já está quase toda protegida Os youtubers estão se aproximando E cada vez mais eles estão mais perto Meu Deus do céu Eduarda, eles estão chegando Para a nossa sexta construção Eu tive uma ideia Porque, Eduarda, cada vez eles estão mais perto Então eu vou fazer uma metralhadora de feijão Hã? É, Eduarda, é uma metralhadora de feijão Você quer ver como funciona? Eu não, garoto Vai tacar feijão no meu nariz Por favor, Eduarda Por favor, só um pouquinho Tá bom Uhul Tá, beleza Deixa eu montar aqui, galera Pera, nem eu sei como monta Deixa eu ver como que monta aqui Lembrei, galera Eu vou botar esse negócio aqui Que vocês podem ver que é meio estranho, né? É uma caixa de ferro Só que quando eu clico Não, mas isso não é assim Calma aí Deixa eu botar de novo, galera Quando eu clicar três vezes Vai acontecer isso aqui, ó Vai sair o Pinóquio Não, mentira Não é o Pinóquio não, galera Isso aqui é uma metralhadora de feijão Sabe por quê? Porque ela lança feijão Quer ver, Eduarda? Ai, 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 ai O feijão tá machucando Cuidado, Eduarda Eduarda Ai Ela não gostou muito de você Não, mas Eduarda Sabe qual é o bom? Que ela não machuca Tu pode se aproximar Pode vir, pode vir Ela não machuca, galera Ela pode só fazer uma cosquinha De vez em quando, tá? Vocês podem ver que a Eduarda Tá até se divertindo ali Porque ela é um brinquedo que não Tá, talvez ela machuque Mas é bem de vez em quando Pronto, galera Botei três desses aqui na frente Agora vai ficar seguro E, Eduarda Pra nossa última construção segura Vou fazer uma pegadinha Ih, essa eu quero ver Quer ver, Fih? Quer ver? Então, tu vê Vê legal Eduarda, eu vou botar diamante aqui Ó, 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 ó Normal, né? Deixa eu botar outro aqui Um diamante aqui Ótimo Mais uma Ué, Marcelo Mas diamante... Vem cá O que foi, Eduarda? O que esse diamante vai fazer, Marcelo? Calma, Eduarda Calma, fica tranquila, garota Eu vou te mostrar Olha só Eduarda, tu perguntou O que esse diamante faz, né? Uhum Pode quebrar ele aí Fica à vontade Eu tempo nem de quebrar Gente, sobrou até pra vaca Tinha uma vaca que ela morreu Tadinha da vaca Então, Eduarda Basicamente, todo youtuber que entrar aqui Ele vai ver esse diamante bonito Ele vai achar que tá rico e tudo Só que quando ele for quebrar Ele vai... Ele vai explodir, galera Então, vamos lá, Eduarda Vamos lá, que eles já estão chegando E agora a gente precisa só fazer uma coisinha aqui Botar câmera de segurança pra gente ver de longe, né? O tempo acabou Os youtubers chegaram até a nossa placa de um milhão Meu Deus do céu, Eduarda O Atos tá aqui Ele chegou Eu preciso roubar a placa de um milhão do Marcelo Pera, mas ele é o primeiro Onde o que ele tá falando, Eduarda? Eu vou pegar esses diamantes que eu achei bem aqui Ele tá achando que aquilo ali é diamante Eu tô rico Que isso? Pum! Ele caiu, Eduarda Ele explodiu igual um cocôzinho Ah, foi muito bom Agora a gente tá salvo, Eduarda Cheguei, galera Agora vocês perderam Que isso? Eduarda Eduarda O Tony igual, Eduarda Ele chegou Tá, ele já sabe Vai ser muito fácil Olha o que ele tá falando, Eduarda Eu só preciso andar pra frente Não vai ser sua nada Ela é minha Atira, beijão Ele tá tirando bola de neve também Que isso? Ele acabou com a bolinha dele Ele tem que morrer logo Marcelo, agora já era, cara Eu cheguei Meu Deus do céu, Eduarda É o problem Ele vai dar um problemão Calma aí O que ele tá fazendo? Não adianta pôr peixe aqui, não Eu não tenho medo de peixe, cara Pisa aí, então Pisa no peixe Ah lá, Eduarda O peixe tá batendo nele Vai pra... Ah A caça foi muito rápido Eduarda, graças a Deus, né Oi, Marcelo e Duda Agora já era Eu cheguei Meu Deus do céu, Eduarda É o Cadres Ele tá aqui Ô Cadres Eu sou muito seu fã, Fih Eu sou seu fã Me dá autógrafo Também sou fã de vocês Mas hoje eu quero muito Aquela placa de ouro do YouTube Ah, Fih Você não vai roubar minha placa nada Até porque tem raio laser aí, né Que ele dá muito choque, inclusive Ah, você acha que eu tenho medo disso? Ah, é? E o Cadres Eu duvido tu passando esse raio laser aí, Fih Dá choque Ele tá tomando choque, Eduarda Ele tá tomando choque Ele tá tomando choque Ele tá tomando choque Ah Ah Eduardo Ninguém vai roubar a minha placa de um milhão de inscritos Ninguém 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 Isso aqui é meu O que é meu é meu Até porque faz sentido, né O que é meu, você é meu É, no caso tá Marcelo DRV aqui É, é, tá escrito meu nome Então é meu, galera Marcelo e Duda Vocês de novo Ué, eu aqui de novo É porque eu moro aqui, né, Levi Pra onde que eu estaria, meu filho Claro que eu tô aqui Doidão Ele é doido, Eduarda Hoje eu vou conseguir vencer vocês E pegar a placa de ouro Ela vai ser minha Levi, é impossível você chegar até aqui A gente fez sete construções seguras Pra ninguém E nenhum youtuber passar, né, Eduarda Ah, ele é muito bobinho Ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa Inclusive, não tem nada aqui É só dar pra frente Pode passar Ah, olha lá Olha lá Olha lá, Eduarda Essa câmera tá machucando Ele vai morrendo É Eduarda, mais um youtuber Que não conseguiu passar Ah, a gente tá com tudo, hein, Marcelo Deixa eu dar um beijinho aqui nela Dei um beijinho aqui na minha placa O que foi, Eduarda? O Marcelo tá ficando cada vez mais maluco Eu sou eu, eu vou sair fora É, eu sou meio maluco mesmo, Eduarda Eu quero muito essa placa de um milhão Eu vou pegar vocês Até para... Ô, López, então Não sei se você viu, né Mas você tá vendo essa areia aí na tua frente, né Não quero saber Eu adoro praia Adoro a areia Ah, você não tem medo de praia Então pode vir Ah, Eduarda Espera Essa areia tá me puxando Então, né Tchau, tchau, López Eduardo, eu já falei, cara Essa placa aqui é minha E ninguém tira esse mérito meu Porque foram vocês que estão assistindo Que me deram essa placa de um milhão de inscritos Inclusive, se inscreve aí no canal Me segue no Instagram Eduarda, você quebrou a placa? Garota, traz a minha placa aqui de volta Marcelo, eu vou pegar essa placa de um milhão Ela vai ser minha Calma, Geleia Calma, vamos conversar A gente é muito amigo Você não precisa roubar a minha placa de um milhão Vamos conversar Meu Deus do céu Tá maluco Ele tá passando mal Tá com dor de barriga Ele tem problema Mas, Geleia Pra você chegar aqui Você precisa vir pra cá, né Eu só preciso passar disso aqui? Ah, muito fácil É, tecnicamente é muito simples É só você andar, né Mas antes, eu tenho um favor Já que você vai pegar a minha placa de um milhão Dá só um passinho pra frente É, só só mais um pouquinho Ah Eu sou muito maluco, mano Conseguimos A gente derrotou os sete youtubers, Eduarda Finalmente Agora ninguém pode tirar essa placa de mim Olha que linda Pelo menos agora a gente pode viver a nossa vida normal, né Que que é isso? É o Felipe Neto Ele vem voando Ele passou de tudo, Eduarda Meu Deus do céu O que que ele tá fazendo aqui? Eduarda Não Ele pegou minha placa Ele não Ele O que que ele fez? Meu Deus Agora eu não entendi Foi nada Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like